E hoje eu tenho uma dica rapidinha de um aplicativo bem simples de usar, mas que pode ser legal nas suas fotos, chamado Image. Se você quer ir paraquedas aqui no canal, aqui nesse canal eu falo de fotografia, para quem não é fotógrafo, é fotografia de celular. E outras dicas simples para te ajudar a fazer fotos melhores. E se você quiser assinar, eu tenho um segundo canal também, o link está na descrição desse vídeo. Eu não conhecia o Image, quem me apresentou ele foi a Tatiana, que é a assinante aqui do canal lá no Twitter. Ela mandou para mim perguntando se eu já conhecia o aplicativo. Eu não conhecia, então eu fui dar uma fuçadinha para vocês. Ele é muito simples de usar, não tem muito segredo, vocês vão vendo aqui enquanto eu falo, porque ele é super rápido, não tem mistério nenhum. Mas ele tem uns efeitos legais que podem ajudar você. Quando você abre, você abre ele direto já na câmera, ele tem uma câmera dentro dele. Eu, vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal, que eu evito usar câmeras de aplicativo. Eu uso as câmeras nativas, porque elas têm uma qualidade melhor. Mas, se você quiser, você já pode fotografar ali mesmo. E o que é legal, você já pode fotografar com todos os ajustes, inclusive os filtros. Em cima tem algumas opções, que são as opções comuns, que a gente vê nos aplicativos. O contraste, essa foto está muito escura ou muito clara, a grade para quem gosta, o flash, a câmera frontal e traseira. Essas são opções básicas que a gente viu praticamente em todos os aplicativos. Embaixo, esses nomes meio esquisitos que vocês podem estar vendo aí, são os filtros. Eles têm uns nomes meio estranhos, mas funcionam bem. Eu diria que eles são uma versão um pouco mais simples do VSCO. Uma versão mais barata, inclusive. Mas funcionam bem. Se você, como eu, prefere usar a câmera nativa, você pode importar a sua foto para dentro do aplicativo, como eu costumo fazer. E aí você edita ali, você escolhe o filtro que você quer. Ele vem com dois pacotes já prontos, assim, gratuitos, dentro do aplicativo. E você pode comprar os outros. Como era só, acho que, R$7,00, se eu não estou enganada, eu comprei para testar e não me arrependi. São efeitos simples, mas que ajudam bastante. Algumas fotos do Instagram, inclusive, eu usei esse efeitos como base para a minha edição. Então, eu editei ali e depois eu continuei na minha edição. Então, assim, eles podem funcionar legal. E, claro, além dos filtros embaixo, ainda tem aquelas funções normais. Você pode mexer na temperatura da imagem, você pode colocar grão ou não, uma vinheta ou não. Isso aí é bastante pessoal, o que você vai pôr ou não na imagem. Mas ele tem essas opções. Depois, é só você salvar e exportar para fora do aplicativo. Você pode usar a sua imagem onde você quiser. Como eu falei, ele é super, super simples. Ele tem os filtros pagos, mas são baratinhos e eu acho que para quem gosta de uma coisa meio visco. Mas acho o visco meio caro, porque às vezes o visco, não sendo a assinatura, ele fica um pouco carinho. Você pode começar com o Image, que tem uns efeitos meio parecidos. E aí temos mais um aplicativo para a nossa lista de aplicativos que está bastante grande. Tem uma playlist aqui no canal só sobre isso, com todos os que eu já testei e todos os que eu uso. Se você tem alguma sugestão de aplicativo, deixa aí nos comentários. Não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo. A gente se vê logo, logo. Tchau!